O cara caindo Ah caralho, já pegaram o bicho Tem outra caçada aqui na frente Matei um cara aqui em cima Pega essa outra aqui Oxe, o cara se jogou lá embaixo Eu acho que esse bicho que era do nosso contrato Ele deve ter morrido no paraquedas Só pegar uns escudos aqui Aí eu vou e coloco Aqui não tem nada Tô só a alma Esse bicho deve estar no prédio Onde é que tá essa caçada aí? Aqui tá no prédiozinho Vai, peraí É, tá, em cima Eu tô vendo ele ali Ah, tem um Ah não, ele parou Ele parou aqui no bombeiro Olha ele aqui Tirei o colete Ah, ele já vazou daqui Ah, ele já vazou daqui Ó, tem um cara ali Ó, tem um cara ali Ó, onde eu marquei o contrato Tem um cara aqui embaixo Ó, da gente Exatamente embaixo Matei um Eu acho que tem outro aqui Ele tinha matado o outro Ah, então já pega o dinheiro lá Outra aqui sim Outra aqui sim Outra aqui sim Tá aí dentro Peguei a grana Ah, derrubei aqui Ó, tem dois aqui dentro Tem gente aqui E caralho, tem mais um aqui Tô indo, Rodrigão Aonde, Rodrigão? O cara tá big Médio o calibre aqui Marcado, tô indo Pior que não dá pra eu ver O cara Olha o tanto de gente caindo aí Aqui Tem um ataque aéreo lá Olha o tanto de gente caindo Tá doido Entrega de dinheiro, hein É, melhor pegar o helicóptero lá Mano, tenta cair nele aí Que eu já tô longe Ah, tô tomando aqui Achei um helicóptero aqui Ó, vai ter um pouquinho Que vai cair bem aqui Esse do nosso tá bem de boas Essa caixinha Ah, cara Cai já Para quem? Ai, tomei Tem muita gente aqui Mais pra trás Peraí Eu tô tentando estacionar aqui Eu tava em cima dela Caiu, caiu Merda Caiu e me derrubaram, velho Ela tá dentro do caminhão Leva ela, leva ela Chega, leva ela Leva ela, não me salva É só pegar o... Caiu Caiu, caiu Ela caiu Que merda, velho Eu tentei ser foda Então tá Cando Tem um cara no caminhão Pega aí, Rodrigão Que eu já tô aqui dentro Ixi, dano crítico Fui burro Tem um cara dando bazucada Lá da casa do caralho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ah, caralho Tomou, tomou Pega o dinheiro dele Tenta correr Eu morri também, pô Cala da... Caralho Agora se essa minha ideia Tivesse dado certo, velho A gente caiu longe Tem que ir Ó, tem outra caixa aqui, ó Vamos pegar um helicóptero Aqui, ó Aeroporto É, vamos pegar essa caixa aqui Ó, tem um carvinho aqui, ó Subindo, ó Seguindo por ali Aqui eu marquei de azul, aí, ó Derrubei ele Derrubou? Derrubei Bravo Opa, toma A gente traz Lá da torre Ih, tem Ah, vaza Tentei Shade Sniper Só desce daqui Ah, caralho Cai aqui, ó Ah, véi Pulei, mano Pra cá Mas eu não tenho que tentar Depositar nesse daqui Do supermarket Ó, tu Tu vai reto aqui por trás, ó Igual o caminho que eu tô fazendo Só desce E aí, se tu der a cara ali Se não der a cara ali Tem dois, três Sniper lá, pô Vamos tentar aí nesse porquinho Vou tentar chamar ele ali Tem carro aqui, não Aqui é campo aberto Pega uns escudos aí embaixo Não, mas aí tem um pegar os escudos Vou ver Vê se eu tenho Tem um sobrando aqui Pera aí Tem um carro aqui, ó Mas é depois Quando vocês chegaram aqui, já Chamei Entendido Pássaro chegando pro depósito Tô com uma grana boa, véi Tá, deixa eu analisar Tem algum helicóptero aqui em pé Ó, nego caindo aí Aqui, ó Tem mais chegando aí, cuidado Tem um cara bem aí Tomei Vamos pro carro Cadê? Passa aqui Pega o carro e vem aqui Na frente do McDonald's Era esse bicho, era esse bicho mesmo É o que diria Pegou meu dinheiro Só que tá lá Nossa, velho Tem mais caindo, ó Eita, aí é piloto, moleque Tá indo lá, Rodrigo? Tô, mas vai cair em cima do... Estádio Estádio, moço Onde é que tu tá? Pô, vai cair em cima do... Porra da torre O Uber já tá aqui O Uber já tá aqui Tá meio paqueado, mas tá aqui Tem que até ver se não tem outro Ó, vamos trocar de carro aqui, tá, por favor Vou trocar por esse aqui, ó Ah, eu tomei no cu Ah, cara Ó, tem um cara ali, ó Me atirando É, eu tô vendo Tô vendo, tô vendo Ah, cadê esse? Pegou, veio Pegou Pegou? Nossa, ele tava rico Ah, era o Rodrigão que tava atirando Era Ele tá onde, Rodrigão? Eu já peguei, moço Ah, eu já peguei A gente tem que vazar Porque eu peguei muito dinheiro do cara Tô sendo caçado, gás Vixe, eu Eu tô sendo caçado, velho Eu sou o que tem dinheiro Vamos... Esse caminhão à direita aqui, ó Encontrei um veículo Parece vazio Tá onde? Marcado Cuidado que eu já tomei um tiro aí Olha ali, ó Derrubei Tem outro ali, ó Cuidado, se esconde Ai, quase que liga Poxa, olha o Gilbernaut aí Ah, tem dois Eu vou atrás do carro, velho Vai indo lá Que eu vou tentar pegar esses caras aqui Poxa, o Gilbernaut tá bem aqui pertinho de nós, velho Vem pra cá, porra Que a gente corre Bora, bora, bora Pera aí Nossa, acabou minha bala Ô, meu Deus Tá bom, eu vou vazar Tá, vaza Vaza, vaza Rodrigo, não, moço Para de ser preguiçoso Caralho, nós vamos morrer Porque tu tem preguiça de dirigir, velho Não, pô Porque você tá com mais dinheiro Não, que não, que não Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Tá, tem uns bichos indo para aí, viu Aqui, ó Eu vou fazer Vou ver se eu consigo depositar Ah, porra É nessa direção que eu tô vindo aqui, ó Vou marcar de amarelo aí Ó, tem um carro chegando Então tem... Quatro pessoas Vai lá Consegui, consegui É porque eu tinha muito dinheiro Agora tá de fora Ah, agora tá de fora Essa caixinha aqui, ó Será que dá? Tá cheio de cara aí Alguém pegou aí o Guernalte Ele tá indo na nossa direção aí Mano, vaza daí Não vai ter como derrubar esse bicho não Cara, é muita gente aqui Ó, tem uma caixa ali na frente Vamos pra lá Tem um helicóptero aqui? Tem um helicóptero aqui, porra E tem cara aqui, ó Tem cara aqui Tem cara ali no lado do helicóptero Eu acho que vamos pegar Tem um Guernalte aqui Eu vou meter o pé Vou roubar o helicóptero e vazar Valeu, falou Ô, caralho Vem, Rodrigo Vem, Rodrigo Vem, Rodrigo Vem, Rodrigo Vem, Rodrigo Meu Deus do céu Que bagaceira Tá a caixa bem aqui Vai, se pegar a caixa Não esbate um milhão Vai, Rodrigão Boa, guys Já tá evacuado Vem, vem Vem, cara, Rodrigo Vem, cara, Rodrigo Derruba ele e assegura o dinheiro E agora? Entrega de dinheiro Já vamos direto Tá caindo? Tu morreu? Não, eu tô matando geral aqui Ah, então vou te deixar aí Já morri aqui Bora derrubar esse helicóptero aqui, ó Mas aqui tá concorrido Isso, ó, fica acima dele aí, ó Pra gente não tomar tiro Não fica acima dele não, pô Vem, ué Tá, agora Ó, tem gente ali embaixo, viu Ele tá atirando no cara lá Já acabou a minha munição Já acabou a minha munição Peraí Vou recarregando Tá caindo Tá caindo Quase Rodrigão, Rodrigão, afasta dele Afasta dele Eu tô perdendo o ângulo É, dá a visão pra direita aí, ó Isso Ó, tem gente aqui embaixo Cuidado Eu tô sem munição Desce só um e pega Quem tá com mais dinheiro? Eu tô com 150 mil Eu tô com 150 mil Eu vou anotar caixa lá É tu for 5 É tu for 5 Vai Não, tem gente aqui, mano Pula Tu pulou? Matei um cara aqui Peguei uma grana É, morri Não, volta lá, Rodrigo É melhor eu estar aqui Tem um cara só na caixa Pegando a caixa Rodrigo, abaixa o helicóptero Rodrigo, tá jogando Não, na verdade tem muita gente Cuidado, Paulo Antônio, desce não A gente tá na frente Só segura Não tem nem a do sul Vai nesse negócio aqui Boa A gente tá demais Nessa estratégia aí, bicho Tchau 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 Tchau